Esses dias eu fui gravar um videoclipe, né, da minha música, e eu conheci vários MCs. Meu pai foi comigo no dia, né? Que bom, porque, olha, esses MCs aí, já vou te contar, viu? Se você demole, ele já vem aqui com o papinho pra cima de você. Porque eu sou MC fulano, porque não sei o quê, te promete mundos e fundos. Só que é aqui, ó. Só que é um lance. Só que é um lance. E aí, né, os meninos chegavam assim pro meu pai, falavam assim, Ai, arruma sua filha aí pra mim. Eu não acredito que... Olha, que cai a almofada. Eu não acredito. Muito cara de pau. É muita cara de pau. E foram vários. Gente, e o seu pai? O meu pai pegava e falava assim, Não, minha filha não, não tenho tanta menina aí, né? E minha filha não gosta de sair ficando com qualquer um, não. Sim, eu escolho assim, a dedo a pessoa que eu quero ficar. Tá certo. Até porque eu tenho um monte de homem que me quer aí, Você acha que eu vou querer qualquer um? É. Homem é o que não falta no mundo. Mas aí, quando você diz dessa exigência, Além dessa questão, né, de não ser um aí que sai ciscando em tudo que até é lado, Você tem alguma preferência com relação ao físico da pessoa? Tem algum tipo físico que te atrai mais? Bom, eu não gosto de bombado. Então, bombados que estão me assistindo não vai ter chance. Esquece. Eu gosto de cara, tipo, alto, também não gosto de baixinho, porque eu já sou baixa, aí não tem nem condições, né? Alto, tipo assim, acima de 1,75? É. Ou 1,80 no mínimo? Ah, acima de 1,75 eu acho que tá bom. Tá bom. Pra mim já é bem alto, né? Porque eu tenho 1,53. Já dá, né? Tem que ser magro, só que não tão seco igual um palito, porque não dá, né, meu? Eu já sou magra, eu sou pequenininha. Aí os osso iam ficar se batendo, assim. Não ia dar muito certo. Meu Deus, é. Tem que ser médio. Tá. Ah, e eu gosto de cara que tem, tipo, carinha de nenenzinho e o sorriso, assim, bem feitinho, sabe? De nenenzinho também. Ah, você gosta de uma babyface? Eu gosto. Nossa, quanto mais cara, assim, de nenenzinho, eu fico apaixonada. Eu também, eu gosto de cara, tipo, que é marrento, tipo, não abre, tipo, assim, intimidade pra qualquer uma. Aham. Eu acho que pra mim, tendo essas características, já ganha meu coração. Então vai ser, de repente, difícil você dar moral pra algum famoso, por exemplo? Porque o famoso, né, já tem essa vida, assim, mais. A não ser que ele seja famoso, mas seja... Discreto. Discreto na dele, assim. Sim, porque aí as minas dão em cima direto. Então, como eu sou figura pública, né, eu trabalho já com minha imagem, faço conteúdo, querendo ou não, não tem como eu ficar cobrando da pessoa, né? Até porque a vida pessoal é a vida pessoal, e a vida, né, de artista, né, já é outra. Então, tipo, eu respeitaria muito. Até porque se a pessoa gostasse, ou, não, tipo assim, se a pessoa gostasse muito de mim, tivesse um carinho, eu sei que a pessoa não pisaria na bola comigo, né? Tipo, me respeitaria, não daria moral pra qualquer uma. Aham. Né? Então, pra mim, tipo, eu não teria nenhum problema nisso.